Pai, eu quero voltar ao meu primeiro amor Eu preciso sentir de novo o Teu calor Eu quero me entregar diante dos Teus pés Vou me prostrar, Pai, eu quero voltar ao meu primeiro amor Quero voltar ao início, os primeiros passos refazer Vou regressar ao caminho, minhas obras vou rever Eu vou trazer da memória as promessas que aos Teus pés eu recebi Eu quero recomeçar, pois não sei viver sem Ti Pai, eu quero voltar ao meu primeiro amor Eu preciso sentir de novo o Teu calor Eu quero me entregar diante dos Teus pés Vou me prostrar, Pai, eu quero voltar Pois não sei viver sem Ti Eu comecei a ler Pai, eu quero voltar ao meu primeiro amor Pai, eu quero voltar ao meu primeiro amor Obrigado.